Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque no vídeo de hoje nós vamos ver a evolução gráfica e visual de Jim Lake, o protagonista de Caçadores de Trolls e praticamente de toda a franquia Contos de Arcádia. Nós vamos passar pela primeira, segunda e terceira temporada de Caçadores de Trolls, seguido por Magos e por fim o grande filme planejado para a franquia Rise of Titans. Então bora ver esse vídeo juntos comigo até o final para vermos toda essa evolução do protagonista de Contos de Arcádia. E antes da gente começar a ver juntos todo esse comparativo, eu quero pedir para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem aqui no canal, que esse tipo de vídeo sempre dá muito trabalho. A gente vai passar por todas as temporadas de Caçadores de Trolls, Magos e também o filme, como eu já falei no começo do vídeo, mas no final eu vou fazer um comparativo de tudo isso junto, para a gente poder ver ainda melhor essa grande diferença de evolução que o Jim foi tendo temporada a temporada, ano a ano. Logo no primeiro episódio da primeira temporada de Caçadores de Trolls, nós conhecemos o herói da série, Jim Lake Jr. E no mesmo episódio ele encontra o amuleto da luz do dia, vestindo assim a armadura. Só aí a gente já tem os dois primeiros visuais do Jim. E no episódio 18 da primeira temporada, a armadura sofre o seu primeiro upgrade e ganha adagas para ajudar Jim durante as batalhas, principalmente contra o Angor Rot. Mas segura que tem mais upgrades de armadura na primeira temporada. Entre os episódios 22 e 23, o escudo aparece para ajudar Jim nos jogos pela liberdade do A. Mas a maior mudança visual da primeira temporada e que deixou os fãs eufóricos foi a mudança de armadura de luz do dia para então Eclipse, com um visual muito mais dark e sensacional e a brecha para a segunda temporada. Logo na primeira imagem da segunda temporada, a gente já consegue notar uma boa melhora na qualidade gráfica. Isso dá para ser notado principalmente nos cabelos, sobrancelhas, textura das roupas e na pele do personagem principal. E é claro, a armadura está com um brilho totalmente diferente. É um avanço gráfico sim, não é nada incrível, mas existe ali uma boa melhora. No episódio 2 da segunda temporada, a armadura evolui mais uma vez. E dessa vez o Jim ganha um elmo para protegê-lo dos golpes de Gunmar. E é claro que o Jim voltaria a usar a luz do dia na segunda temporada, que tem uma boa melhora visual entre a primeira e segunda temporada da série, principalmente na textura do metal. Ele fica mais próximo de algo real e não tão falso quanto visto na primeira temporada. Mas é entre a segunda e terceira temporada que temos um grande avanço na qualidade gráfica. A terceira temporada entrega um Jim ainda mais bem construído, com texturas de pele, cabelos e, para a surpresa de todo mundo, emoções, expressões faciais incríveis. Mas ao decorrer da série, da terceira temporada, acreditem, se quiser, próximo do final as coisas melhoram ainda mais. E uma das maiores mudanças do Jim acontece. Ele acaba se tornando um híbrido. E sim, a qualidade parece que melhora novamente. O que é bem raro acontecer numa série, numa série contínua. Mudanças de qualidade gráficas tão perceptivas assim. E a gente percebe. Nos cabelos, no chifre, nos dentes, na textura e também na armadura. Tudo melhora significativamente. Chegando em Magos, nós temos a oportunidade de ver as três fases do Jim. Como híbrido, como full troll e depois como humano. Vamos começar falando dele como híbrido, que é como nós vemos logo no começo da série Magos. Tem melhoria novamente. Nos cabelos, principalmente, é algo que a gente vê de cara. Principalmente porque o Jim tá com os cabelos um pouco mais compridos, na minha opinião. Mas a armadura surpreende. Com arranhuras dessa vez e a qualidade do reflexo e do metal deixa a gente de boca aberta. Pro meio da temporada de Magos, o que era bom fica ainda melhor. E o Jim acaba se transformando num troll de verdade. E mais uma vez as texturas chamam a atenção. Agora, a pele do Jim é uma pedra. E diga-se de passagem, muito bem construída. O Jim tem pelos por todo o corpo. Todo o rosto dele estão cheios de pelos. E é no finzinho da série de Magos que nós temos a oportunidade de vermos o Jim humano novamente. E a qualidade surpreende quando comparado aos demais Jims de toda essa franquia de contos de Arcádia. A cicatriz, a profundidade do nariz do Jim, da boca e principalmente o brilho nos olhos. É incrível como nitidamente a gente percebe a mudança de qualidade no visual do protagonista. O filme Rise of the Titans. E é claro que a evolução gráfica não ficaria pra trás numa grande produção como essa. Desta vez, o Jim tem até poros. E a evolução das expressões faciais são incríveis. Quando ele tá sentindo dor, angústia, alegria, dá pra ver perfeitamente tudo isso na cara do personagem. É claro que as definições estão ainda maiores. E a profundidade dos lábios, nariz e a qualidade de texturas de roupa e principalmente dos cabelos está incrível. Mas não para por aí não. Quando o Jim recebe o novo amuleto, pelo bem de todos, a luz do dia está sobre o meu comando, eu acho que é assim. Se não for, não esqueçam de me corrigir aqui nos comentários. A coisa muda muito de figura. A textura do uniforme que está por debaixo da armadura é incrível. O brilho da armadura, aqueles riscos de energia que ficam correndo pela armadura, o brilho, a qualidade do metal, os efeitos especiais e a Excalibur. Tudo incrível. E a evolução é vista de longe da primeira temporada até o filme Rise of the Titans. Bom galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, vendo aí toda a evolução que o personagem teve. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, mas é muito gostoso de fazer. Se vocês quiserem ver de outros personagens, de caçadores de trolls ou outras séries, não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. E fiquem agora com o grande final mostrando todas as versões do jean de armadura e também sem armadura. E eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye! Música 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 Música